Vamos continuar entendendo todo o sentido do dia de hoje, dessa quarta-feira de cinzas. Vamos falar de cinzas? Você sabe de onde vêm essas cinzas? Como são feitas as cinzas? Qual é a finalidade das cinzas? O padre Luiz Sesquim falou um pouquinho, mas a nossa equipe, Andressa Elizabeth, eles foram até uma igreja para entender tudo, nos mínimos detalhes. Confira. O início da quaresma é marcado pela bênção e pela imposição das cinzas, como explica o padre Roberto Lacerda. O início da quaresma se dá na quarta-feira de cinzas, com a bênção e a imposição das cinzas na cabeça das pessoas. E de onde vêm as cinzas? Todo ano, nesse mesmo período, né, quaresma, acontece lá o Domingo de Ramos. As pessoas trazem os seus ramos à missa e o padre dá a bênção aos ramos. E eles levam para casa. A igreja também é ornamentada com os ramos, sendo possível as oliveiras também são colocadas, e a igreja guarda, reserva essas que ficam secas, para que no ano seguinte, quando se aproximar a quarta-feira de cinzas, tomar essas folhas secas, queimá-las e prepará-las para as cinzas que serão colocadas sobre a cabeça das pessoas. Bom, agora, depois de toda essa explicação, nós vamos descobrir como as cinzas são feitas. Para isso, o senhor já deixou tudo separadinho, né? Sim, está lá fora, tudo preparado, passo a passo, para que assim a gente possa apresentar àqueles que estarão acompanhando a programação. Então, vamos lá! Aqui, o ramo já está separado e seco, né? Isso mesmo! Esse aqui é aquele que ficou guardado do ano passado, e que agora nós vamos cortá-lo aqui com a tesoura e colocar fogo para preparar as cinzas. Então, o primeiro passo é colocar ele nesse tacho de alumínio e cortar bem cortadinho, né, padre? Isso mesmo! O próximo passo é colocar fogo. Depois dos ramos serem consumidos pela brasa, né, o fogo, ele fica nessa fuligem aqui. Daí a gente vai amassando ele para ele dar o resultado que nós vamos precisar para depois ele ser peneirado. Veja onde fica assim. E deixa esfriar, para depois a gente peneirar ela, que vai ficar na condição ideal para fazer a imposição das cinzas. Elas já estão frias, eu vou colocar aqui na peneira e fazer o processo de peneirar. Geralmente é o sacristão ou a sacristã que prepara isto ou algum funcionário da paróquia. Daí aqui você, vamos ver, olha. Ela está bem fininha e a gente pode colocar aqui junto. Agora elas já estão prontas para na quarta-feira de cinzas receber a bênção na missa e impostas na cabeça das pessoas que verem participar na missa. A instrução geral do missal romano prescreve que pode ser impostas as cinzas durante a missa ou fora da celebração eucarística numa celebração da palavra que reunido o povo na igreja o padre ali realiza a leitura da palavra faz a oração e bênção e a imposição das cinzas às pessoas que ali estiverem naquele momento. Amém.